Aquele filho só balão Menopi, foco Mina quando eu passei, você olhou pra mim Tentei chamar só que eu sonhei, claro que eu consegui Cabelo mútuo na régua de Glock e Ratinho Se encontro com ela no pariu, já sabe o fim Eu tenho armas incríveis, põe todas elas em mim Tenho muita dor aqui, mas juro eu sempre sorri Eu só pego essa fanta e adiciono meu lean O mundo de um jovem tralhar, eu vou viver sempre assim Olha o volume da minha Glock embaixo, da minha camisa Penta um de 30, deixou ela bem muito mais bonita Se tu pular no meu caminho, eu vou tirar sua vida Vivo na onda do lean, mas nunca erro na mira Nike no meu kit, vou dar sim seu easy Porra o minha Kenner, camisa de time Deus vai me abençoar, vou viver cantando Peço perdão as noites, minha família chorando Traficando na ilha, eu fiz minha correria Mas saí dessa vida, eu nasci pra ser artista Eu lembro de tudo aquilo que ela falou Espero um pouco, olha só meu amor Mina quando eu passei, você olhou pra mim Tentei chamar só atenção e é claro que eu consegui Cabelo mútuo na régua de Glock e Ratinho Se encontro com ela no baile, tu já sabe o fim Eu tenho armas incríveis, põe todas elas em mim Tenho muita dor aqui, mas juro eu sempre sorri Eu só pego essa fanta e adiciono meu link O mundo de um jovem tralhar, eu vou viver sempre assim Eu fiz uma remix, porque faltou o beat Não tá satisfeito, manda um que eu faço um hit Falam e eu não dou bola, mano eu sei que eu sou foda Eu já tinha reitendido os tempos de escola Tô no estúdio, tava na boca vendendo Vivo essa vida, mano, já tem muito tempo Pego o menor, tem que fazer isso desde pequeno Eu me lembro, Guaruzzi beijando o talento É, eu vi tu me copiar, com medo de eu estourar Você tá fudido, mano, se a minha hora chegar Sou um real pra pista e eu vou viver sempre assim Deixa a cena, me nota que nova é quem manda aqui Mina quando eu passei, você olhou pra mim Tentei chamar sua atenção e é claro que eu consegui Cabelo muito na régua de Glock Hardin Se eu encontro com ela no baile, tu já sabe o fim Eu tenho amas incríveis, com todas elas em mim Tenho muita dor aqui, mas juro eu sempre sorri Eu só pego essa fanta e adiciono meu link O mundo de um jovem tralhado eu vou viver sempre assim Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo Tudo dois de night, comprei a vista Você sabe, nunca usamos aquelas três listas Tem a Glock que tá com pente de trinta Ela nota o volume na minha camisa Você gosta dos amigos, quer da firma No plantão, menina, eu tô todo dia Mas a música me tira disso ainda Juro, eu só tô tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça, meu mano, o mundo gira Pergunta se as armas que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da Recide? Aperto na seda, jogo no balão Pego essa Glock e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos que eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Mano, é sério, eu só quero o meu espaço Foda-se o GT criticando o que eu faço Foda-se seu preconceito, seu sofá velado E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia feio Mas os playboy faz e geral acha maneiro Não, isso é trap aqui do Rio de Janeiro Na Santa Rosa é só mulher que te rodeio Que não gosta de ADA e de terceiro Eu não sou da Gangplode mas o comando é vermelho E olha só, eu cheguei no baile aê As patricinha me ama, eu me sinto uma tuê Não, mas calma aí, calma aí, bebê Nino, eu sou o menor Todd e o trap está do CV Não tô famoso nem rico mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim amor que tu vai entender Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano mais tarde eu vou brotar no bailão Falta vinte minutinho que eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Vem, deu escopio, venha no AT Tô com um LX, ele é meu mano Tô com a minha gang traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essa grife e fiz embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Roupa as cara, mulher que te tá na moda Eu sou mid, menor eu não sou fofoca Fui pro baile, eu levei minha pistola Eu não tinha nada, olha como eu tô agora Calma, pera, mina, só um instante Tô cheio de ódio, veja aqui no meu semblante Eu não tinha nada, ou eu era traficante Veja minha conta bancária com algum número grande Tava lá, tava lá, fazendo a caga chorar Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá Tu disse que tava comigo, pra tudo que eu precisar Meu amor olhei pro lado, sério eu não vi você lá No meus olhos muita dor, sei que tu pode lutar Quando eu olho pro céu, lembro do que estão lá Liberdade pros amigos, sei que já já vai chegar Vê a favela vencendo, sempre vai incomodar Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gang traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Carregando essas armas toda agora Cancela o teu CPF, se tenta com a minha troca Foram vários livramentos, bata onde eu tô agora Vem tentar pegar o quê? É pra mais de 10 melhor Você sabe é desde novo, que eu tô na vida louco Sério, eu larguei a escola e eu me formei na boca Mas eu juro pra você não me orgulho dessa porra Eu sei que você espera que eu seja preso ou amor Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gang traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora MENOTI FEM DO SCUPIO Cicatrizinho no meu coração Menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo que ele diz Não tem tempo a perder Eu não preciso mentir Aqui no mundo tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone Tu não atende, eu tô bolado Imaginando onde tu tá, mina Eu tô aqui plantado Com a mochila cheia de droga E esse pente lotado Quando tu me conheceu Eu era assim, eu tô ligado Eu sou errado E pra você eu não mereço Entendo Por causa disso Você acha que eu sou sem sentimento Sou novo Mas eu tenho muita dor guardada Aqui dentro Por você eu tento mudar Mas você nunca tá vendo Eu tô na boca Traficando junto com meus soldados Alguns deles estão no céu E outros estão privados Eu vivo no meio da guerra Sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo Eu quero estar do seu lado Cheio de ódio Nessa porra Eu tô conto com o caô Os meus irmãos que tá no céu Porque você me deixou Meu coração tá cheio de ódio Tá sem nenhum amor Eu tô usando muitas drogas Fica desumendo Coração menina Tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão E eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado Eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente Quando te conheci Você quer escutar os outros Tudo que ele diz Não tenho tempo a perder Eu não preciso mentir Aqui no mundo Tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo Eles não vão me parar Eu vou na loja da night menor Eu gasto 10k Eu tô comprando aquilo Que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo Mas tenho essa dor No meu olhar Menor nós somos daqui Dessa rua daqui Vendemos drogas aqui Portamos armas aqui Nós trocamos tiros aqui Nós perdemos amigo aqui Saudade dos meus irmãozinho Jogador escamozinho Seja o morte O juninho meu Que bala e o pelado O BF, BD, GZ Nós tá puto e bolado aqui Mano tá nova O bigodinho Que vai vengar sua morte aqui Eu finge baixo Eu subi Menor até dá mais que eu te entendi Menor até Menor até Menor até Menor até Mindor até ão Menor até Mounih no beach yoripique Aí caregiver Menor até Menor até Outra vez Mounih no beach Outra vez Olha o que eu faço em um mês Em um ano ele não fez Olha só quando eu mudei Você olhou no teiz Olha só quando eu passei E pensando no meu ex, e pensando no meu ex Põe ela no banco direito da Landy Muita dor, veja isso no meu semblante Menor revoltado era traficante Aquele pente estendido que te busca longe Jogo algo roxo no refrigerante Roupas caras, um vagabundo muito elegante Esse haters sempre falam que eu sou irritante Com a porra da minha cintura, muito ignorante Eu tô virando esse jogo, eu vim de baixo e foi com muito pouco Hoje o bom de marola, mas pra chegar aqui foi nosso fogo Saí da vida bandida, naquele plantão tu sempre me via Agora eu tô mudando de vida, todo meu mano mudando de vida Brabão te pegar, brabão te pegar MT de globo, meu maninho de AK Com o pentão pra fora, só pra me amostrar Mais um alemão do mapa, vou eliminar Menor toddy outra vez, Mauli no beat outra vez Olha o que eu faço em um mês, em um ano ele não fez Olha só quando eu mudei, você olhou no day Olha só quando eu passei, impressionando mais ex Impressionando mais ex Quando o Mauli passa a novinha chama Menor até onde alemão não anda Toda vez que eu passo fazendo a ronda Pentão de trinta, na minha camisa esplana Olha como tô agora, eu sou um tralha na moda Dentro dessa lã de roubo, mano tô usando droga Porra, tô usando droga No sinto da Louis V, mano eu prendi minha pistola Mano eu prendi minha pistola Eu só vi 10k porra em cada show Juntei tudo isso, levei pra mais gol Tô com a minha tropa, os cana peidou Porra, eu tô com a minha tropa, os alemão peidou Menor toddy outra vez, Mauli no beat outra vez Olha o que eu faço em um mês, em um ano ele não fez Olha só quando eu mudei, você olhou no day Olha só quando eu passei, impressionando mais ex Impressionando mais ex Ah, 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 ah Menor até, ah, Mauli Ah, 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 ah Ah, ah, ah Fé em Deus, culpa Ah, 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 ah Menor até, ah Ela vem de Gucci e de Prada Ah, ah, eu de Nike porque eu sou tralha Ah, ah, sabe que o T não liga pra nada Ah, 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 eu sou diferente daqueles caras Ah, 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 vim de baixo, agora eu tô subindo Ah, 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 me odeia, me odeia, eu não ligo Eu tenho muito dinheiro, sou novinho, sou bandido Sei que aquele cara não quer problema comigo Sei que aquela mina, ela quer foder comigo Ah, 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 ela gosta muito disso Sei que ela me ama, só não admitir isso Não tenho nessa glock esse pente estendido Boa, eu tenho que lidar com tudo esses inimigos Menor até que tava na vida sem rumo Conquistando isso tudo Fui da favela pro mundo Me disseram há um tempo que eu era sem futuro Olha eu tenho só 18 putas e carro de luxo Favelado cheio de grana, disseram não era ninguém Agora querem minha fama, eu juro que eu só fiz Um cem mil essa semana, diz pra mim ser um invejoso O que que você me conta? Ela vende Gucci de Prada, eu de Nike porque eu sou tralha Sabe que o teu não liga pra nada, sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Menor Todd, menino, sou tralha rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Menor Todd, menino, sou tralha rico Pera aí, vou ter que falar, tá bom? A Anitta que pediu pra entrar naquele som Os fãs dela reclamou pra ela não fazer não Mal sabe que o menor T é o menor de um bilhão Invejoso sempre me irrita Todos esses caras me imita Todo mundo fala da minha vida Fala do menor T que da mídia Para o mundo, eu já parei o Brasil Ela fala menor Todd, quem te vê e quem te viu Eu fui lá no Barra Shop, segurança me seguiu Fui na loja da Lacoste, de raiva gastei dez mil Ela vem de Gucci de Prada Eu de Nike porque eu sou tralha Sabe que o T não liga pra nada Sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Menor Todd, menino, sou tralha rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Menor Todd, menino, sou tralha rico Ah, 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 ah Menor Todd, menino, sou tralha rico Ah, 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 ah Contando as notas de cem, carregando todos esses pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang, eu morreria por eles e eles por mim também Sou uma celebridade, olha o menor, tu tá bem Fala mal da minha vida, menorzinho tu é quem? Eu lembro que eu ouvi que eu não ia ser ninguém Porra, eu tava a pé, eu passei que me senti bem Menonete, eu abandonei a escola, bem sucedido no fim Sou rico e ando na moda, só tava na mais que eu tinha De radinha e de pistola, hoje eu brilho num palco Se eu cantar sua festa lota, você sabe eu sou famoso Onde o tu geral me nota, nem posso marcar na boca O mundo me conhece agora, aquela menina linda Ela nunca me deu bola, hoje em dia ela chora Hoje em dia ela implora Contando as notas de cem, carregando todos esses pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang, eu morreria por eles e eles por mim também Então para menor, eu inventei o real trap aqui Eu não quero mentir, mas tudo que eu menor tô de lance é hit Eu fiquei rico sim, essa é a razão que ele fala de mim Sou bandido no vim, esse é o porquê que ela quer dar pra mim Na moral, olha só o que ele falou Fofoquinha com meu nome, porra para de carro Se estou tá querendo um mid, fica calmo que eu te dou Posso tirar sua vida, não tenho nenhum amor Nós sofro pra chegar nessa vida Olha como nós tá hoje em dia Você sabe nossa tropa é mid Nós só pega a capa de revista Contando as notas de cem, carregando todos esses pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang, eu morreria por eles e eles por mim também Tudo bem, então tá Meu amor, você quer? Então vai lá Eu nem vou me preocupar Sou número um, eu sempre faço ela voltar Minas, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa Nós tamo na boca fumando um balão da brava E as nossas roupas, todas elas são de marca Contando dinheiro, carregando essas armas Elas sempre voltam porque sabem eu sou o cara Um número um diferente daquele cara Meu amor, tu sabe que eu sou jovem tralha Eu e meus amigos, atiramos nesse cara Eu só tenho 19 anos Gente, calma Não fode Eu cheguei Calve golpe, sou novinho, sou bandido Ando cheio de malote Peraí, o rei me falou o quê? Invejoso, calma aí Eu nem sei quem é você Eu tô com o pé tão de cem Passou o salemão correr E ela quer dar pra quem Me anotei Tudo bem Então tá Meu amor, você quer? Então vai lá Eu nem vou me preocupar Sou número um, eu sempre faço ela voltar Minas, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa Nós tamo na boca fumando um balão da brava E as nossas roupas, todas elas são de marca Contando dinheiro, carregando essas armas Essas armas, hã, comigo, hã Esse dinheiro, hã, comigo, hã Essas grifes, hã, comigo, hã Larga logo esse cara e vem comigo, hã Meu amor, nós podemos fazer isso Eu sei que tu tá ligado Que eu sou o mais bandido Você também tá ligado Que eu não sou seus amigos Você nunca admite Mas eu sou seu preferido, hã Nike, football, man, pra dando bonito Rete pode me odiar Eu sei que eu te dou motivo Menos eu sou de gangue, só olho com assassino E com qualquer um que seja Nós podemos fazer isso, hã Tudo bem, ropa do tempo Então tá Meu amor, você quer? Então vai lá Eu nem vou me preocupar Sou número um, eu sempre faço ela voltar Minas, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa Nós tamo na boca fumando um balão da brava E as nossas roupas, todas elas são de marca Contando dinheiro, carregando essas armas Fé e tem um escopio Minha note Número um Mena, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa Nós tamo na boca fumando um balão da brava Mena, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa É o trap do Brasil, você me ouviu? Eu entro em qualquer cidade com minha gangue toda Mena, não tenho medo, eu quero que você se foda Entro no gelo, canto, loto sua festa toda Saio com meu dinheiro e saio com uma garota Tropa do T, nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra, juro com qualquer pessoa Então vem pra cima, vem pra cima, nessa porra Mena, vem pra cima, vem pra cima Nessa porra, vem pra cima Muitas armas, vocês sabem que eu tô junto com minha faixa A do lado, todo nós vemos da boca Eles doam então meu nome, esses haters eles são crux Ela tatua meu nome, no peito, na bunda, a coxa Dois toques na foto do insta, ela curtiu todas O menos só fez preferida daquela emissora Eles são fake, eles são haters, eu quero que se foda Eu digo pro meu fã, meu fã que eu amo elas todas Eu disse pra ele tirar o meu nome da boca Você não é que nem eu realmente, um vida louca Ele falou o que que a minha música não é boa A mina dele é minha fã, eu falei que ele é trouxa Eu entro com a minha cidade, com a minha gang toda Menor, não tenho medo, eu quero que você se foda Entro no julho, eu canto, loto sua festa toda Saiu com meu dinheiro e saio com uma garota Tropa do T, nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra, juro com qualquer pessoa Então vem pra cima, vem pra cima, nessa porra Menor T, vem pra cima, vem pra cima, nessa porra Eu comecei na máscua vendendo maconha de 10 Hoje eu fiz 10 mil no dia, isso é o real top Eu me sinto Adriano, imperado em 2010 Fazendo sinal de gangue, segurando a R10 Fim da Santa Rosa, da favela mais pesada Quem tu pensa que é otário, eu chego e meto bala Blogueiro e esse satinho, meu nome sempre fala Mas tudo aqui o menor lança fica estourada Por menor da facção, ela joga o bumbum Não gosta dos alemão, nunca pego nenhum Por menor do menor da facção, ela joga o bumbum Não gosta dos alemão, nunca pego nenhum Ontem minha avó ligou, porra eu te vi na TV E não era desse jeito que ela esperava ver Eu ainda sou o meio da máscua o Memo T Eu fumei um baseado dentro do SBT Ah, ah, Memo T Ah, ah, copiou Real trap do Brasil O primeiro Você me ouviu Ah, ah Santa Rosa, mais Coutinho Liberdade pro sombrão Com arroz, PRC, poupil, pudim Tropa do T, Memo T Nós tá na pista Pronto pro caô Vem pra cima Vem pra cima, porra Nós tá na pista Entendeu? Copiou Ah Eu entro em qualquer cidade Com a minha gangue toda Menor não tenho medo Eu quero que você se foda Entrou no jogo, canto o loto Sua festa toda Saiu com meu dinheiro E saio com uma garota Tropa do T Nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra Juro com qualquer pessoa Então vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Menor D Vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.